Olá todo mundo, eu sou a Isa E eu esqueci de abaixar o som Olá todo mundo, eu sou a Isa E hoje eu vou jogar The Sims Freeplay Que também foram sugestões de vocês Gente, eu não vou parar de gravar The Sims Mobile Não vou parar de jogar COVID Deixa eu esclarecer isso aqui Que as pessoas estão assim, desesperadas Achando que eu vou parar de gravar Porém não, gente Tem muito jogo pra mostrar, ainda fiquem atentas Enfim, hoje a gente vai jogar The Sims Freeplay The Sims Freeplay é mais antigo que o The Sims Mobile Foi o primeiro The Sims de celular Óbvio que não o primeiro The Sims de celular Mas o primeiro The Sims de celular Smartphone, até onde eu sei Eu já joguei ele muito, 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 muito tempo atrás Quando não tinha nada pra fazer Se tinha uma casa e só E era muito chato Então eu desisti de jogar Mas agora eu sei que tem muita coisa pra fazer Dá pra ter várias famílias pra construir Tem casas pra comprar, diferente do The Sims Mobile, né E a gente vai ver isso E vamos resetar minha conta E vamos começar do zero E eu vi que tá aqui Quando você tem filho Quando você ficar grávida A barriga cresce do sim Então é bem diferente Da Sims Mobile Da Sims Mobile tem outra pegada Vamos ver aqui Vamos ver Vamos iniciar um novo jogo Peraí, se eu tô iniciando um novo jogo Significa que eu posso ter vários? Bom, esse é bem mais parecido Uau Que gráficos lindos Ai, gente Eu fico emocionada Ele veio até o final da tela Fica lindo Parece que eu tô dentro do jogo Tá, tá Tá como eu me lembro ainda E você tem só uma casa Daí você tem que ficar fazendo O resto das pessoas E das casas Ué, mas Ok, vamos começar Começo ainda é igual Do que eu me lembrava Gente, o que que é isso? Por que que ela tá assim? É uma Salete 2? Não, a gente vai fazer uma pessoa Completamente diferente da Salete agora Então eu vou fazer um homem Porque eu nunca mexo com um homem E o nome agora? Gente, a minha câmera Fica em cima da minha box do Harry Potter Então eu vou dar o nome dela de Harry Melhor, Harriet E o sobrenome vai ser Potter Muita criatividade, né, gente? Meu Deus do céu Ok E aqui agora? Eita, mas eu quero mudar ela Eu não posso? Gente, todas elas ficam assim Ok Ah, eu gostei dessa Eu não gostei do cabelo Vamos colocar Harriet Temos um intruso no meu vídeo Só não bate no microfone Eu também tenho canal Me ajuda aqui Essa aqui é a Harriet E eu preciso colocar alguma coisa nela O que você achou desse chapéu? Não E desse? Ah, ficou melhor Um pouquinho melhor E esse? Corrível Corrível mesmo Eu não quero nenhum Ai, que bem Eu não sei mais o que fazer Não dá pra tirar Deixa sem chapéu Deixa sem chapéu Eu não consigo Eu não consigo deixar sem chapéu Tá noidão Ai, achei aqui o cabelo Me ajuda a escolher um cabelo Esse aqui tá mais bonito Nossa, tem cinco opções de cabelo Que horrível É verdade Eu não sei qual cabelo Esse cabelo é velho E esse? Ficou legal É legal De japonês Eu não sei qual cabelo colocar Será que esse daqui? Esse aqui é japonês Esse aqui tá um pouquinho pior, né? Mas era esse que tava? É Você falou que era de velha? Tudo bem Deixa aquele então É isso, obrigada De nada Nossa, eu vou colocar esse olho de cobra nela aqui Será que se eu tiver filho Vai passar esse meu olho de cobra? Eu adorei Ah, eu gostei dessa roupa, gente Não vou mexer, não Uau Gostei disso Vai ser assim Essa Harriet Potter Ela é muito estranha Mas tudo bem, né? É a primeira assim da nossa cidade A gente pode fazer uma cidade assim Toda estranha, diferente Compre um vaso sanitário Conclua esse tutorial Você poderá explorar a cidade sim Opa, não é aqui Banheiro Ui, não gosto da vista de cima De planta, de cidade Não poderia ser arquiteta Gente do céu Cadê o negócio? Ah, tá do lado fora da casa Não é um lugar muito bom Mas já começou com as reformas Eu já fico nervosa Que eu não gosto de reformar Agora eu tenho que usar o vaso sanitário Usar O que que é PE? O que que é isso? Gente, esse jogo Ele parece ser muito mais sério Do que The Sims Mobile, né? Porque ele é bem, tipo Sei lá o que eu tô falando Mas ele tem muito mais informação Ó, já subi de nível Obrigada Ai, o tutorial tem muitas coisas Entendi Tem uma barrinha Bem pequena E meu celular é grande Conclua esse tutorial Você poderá explorar a cidade sim E eu completei 8% dele ainda Vamos completar isso de uma vez E vamos explorar a cidade Que? Eu já tenho que aumentar um cômodo? Não Prontinho Papel de parede Tinta vermelha Mas que horrível Tô no nível 3 Ele parece bastante com o The Sims O computador Tipo, transformado pra um celular Ah, vá Olhar roupas no guarda-roupa Posso entrar no guarda-roupa? Ah, tá Entendi Beleza Obrigada Adorei Não quero fazer nenhuma alteração Na Harriet Poulter Compre um canteiro de jardim E se eu não quiser? Achei Nossa, eu vou ter que fazer Minha própria comida? É isso? Só tem eu na cidade Eu vou ter que realmente, né? Trabalhar lá Cultivar minhas comidas Porque não tem mais ninguém Pra trabalhar em nenhum lugar Isso, gente É um The Sims E agora é Farmville Eu não tô entendendo Ó Que bonitinho Cultivou Agora a gente colhe E eu subi de nível Ah, eu recebi dinheiro também Por cultivar E eu tenho minha reconvença diária Obrigada E eu posso receber lucro No mapa da cidade Mas se eu estiver com outro sim Eu não tô entendendo Pra onde que tá indo esse dinheiro? Pro meu sim atual E se eu estiver com outro sim Vai ir pro outro sim Ai, meu Deus Ai, preciso construir um local de trabalho agora Ai, adorei, gente Eu tô achando muito fofo Nem vi Só que eu ganhei em construir Construir um corpo de bombeiros Consigo um emprego No corpo de bombeiros Aqui Aceitar emprego Ou conseguir um emprego Acrescentar um novo sim já? Mas, gente O primeiro vídeo Eu já vou ter dois sims Como assim, gente? Ai, muita informação, gente Muita informação Peraí Eu tenho dinheiro da cidade Eu tenho dinheiro do sim Eu não tô entendendo, tá? Tem algumas dúvidas Aqui na minha cabeça Por enquanto Vamos criar um homem Então, né? Nossa, mas Gente Cadê os homens? Ai, tá bom Esse aqui apareceu 35 vezes Vai ser esse, então O nome dele Vai ser Homem Ok, não deu Vai colocar tudo Então vai ser Little Assim mesmo Porque eu não coube O nome inteiro dele E A gente vai colocar Um cabelo novo Porque eu não curti esse Que você tá grisalho E eu não curti nenhum cabelo Tô achando esse Esse Grendo Ai, deixa esse mesmo, gente Não gostei desses Cabelo aqui, não Isso me irritou Já fiquei nervosa Preciso usar um bolinho Ai, isso tem um The Sims Mobile É o cupcake, né? Coloca um relógio no inventário Inventário Posso pôr dentro da casa Se alguém me permite Obrigada Abrir rastreador de Sims Que isso? Ai, eles têm que se conhecer E eu subi de nível Nossa, eu já ia chegar no nível 10 Aqui nesse jogo Se continuar assim Eu preciso conhecer Nossa, é muita informação na tela Tem que prestar atenção no tutorial mesmo Só que eu não tô prestando Chamar um Sim Harriet Vem aqui Nossa, ela apareceu, gente Que rápido Isso é um prisma Ah, não, gente Isso eu já sei, né? Por favor Preciso ser engraçado Oi, Harriet Vamos ser engraçado com você Eu tenho... Ah, tá Aqui em cima é meu dinheiro Um negócio VIP E acho que são, tipo, minhas moedinhas Pra eu acelerar as coisas Boa palhaçada aí E agora eu preciso construir um parque Eu realmente tenho que mandar na cidade inteira E cadê o dinheiro da cidade? Ué, eu tirei dinheiro do meu Sim Ou o dinheiro que eu tenho é de todos os Sims? Eu tô um pouquinho confusa Talvez seja Só talvez Seja porque eu não li o tutorial Acho que não, assim, né? Gente, vou usar esse negócio ali Não tava me obrigando ali? Agora a cidade de Vale é 30 mil Próxima recompensa é 50 mil Tá Agora eu estou livre para ir atrás de missões empolgantes Construir mais sua cidade E formar novos relacionamentos O que você está esperando? Missão nova disponível Legal, gente Gente, o que é isso? Eu entrei em algum lugar aqui na balada Para colocar carro em lote Eu preciso atingir o nível 7 Tá bom Mas eu nem queria vir aqui É isso Outro nível 6 já Ok, gente A gente vai fazer um download aqui E no próximo vídeo A gente vai entender melhor Como que funciona Todas essas técnicas O vídeo de hoje foi realmente Sobre eu mostrar o The Sims Freeplay Para vocês Iniciar a nossa cidade, né? Agora, assim O Sim não é mais tão importante Quanto o The Sims Mob A gente está dando uma olhada melhor Na cidade E em todos esses aspectos aí Fala pra mim Se você vai querer mais vídeos The Sims Freeplay Escreve aqui embaixo Se você gostou Não esquece de se inscrever E dar uma olhada nos meus outros vídeos Tchau